Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui no canal. Meu nome é Ricardo Neves. Hoje você me acompanha no meu passeio, minha visita aqui ao Mosteiro de São Bento, que fica aqui no centro, aqui no Rio de Janeiro. Vou te contar aqui um pouquinho da história dele aqui neste vídeo. Então fica até o final desse vídeo. Vamos nessa? Partiu! E aqui é a rua Dom Gerardo, a rua do Mosteiro, que fica a esquina aqui com a Avenida Rio Branco. E pra lá fica a Praça Mauá. Pra lá fica a Praça Mauá, onde fica o Museu do Amanhã, o Mar Museu de Arte do Rio e o Boulevard Olímpico. E o Mosteiro fica aqui na rua Dom Gerardo, no número 68, é a entrada aqui para o estacionamento. Mas, se você quiser ir de elevador, é mais à frente. Lá no número Dom Gerardo, número 40, fica o elevador, se você quiser subir de elevador. Então, pra você pegar o elevador, segue até o final, o número 40A, aqui da rua Dom Gerardo. Pronto, você entra aqui no número, a portaria aqui do número 40A, e aqui tem o elevador, que aí você vai pro quarto andar. E eu vou mostrar pra vocês, já sai bem em frente. Saindo aqui no quarto andar, segue aqui à esquerda, tem esse lance de escada, assim que você sai ali, no saguão, pega à esquerda, tem esse lance de escada, e você já está bem aqui, já de frente, aqui pra igreja, aqui do Mosteiro de São Bento. Então é isso, aí a dica, pegar o elevador, quarto andar, já sai aqui em frente. E aqui o Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, ele foi fundado em 1590, por dois monges, vindo do Mosteiro da Bahia, em 1589. E os monges, assim que chegaram aqui no Rio de Janeiro, eles aceitaram o presente do Fidalgo Manuel de Britoa. A doação era essa faixa de terra que ficava aqui, acima, aqui nesta colina, onde hoje se encontra o Mosteiro de São Bento. E quando eles receberam, os monges receberam essa doação, dessa terra aqui em cima da colina, já havia aqui uma pequena capela, a capela de Nossa Senhora da Conceição, bem aqui no alto da colina, onde passou a ser, depois, ela passou a ser a padroeira aqui dos monges. Aí, com o passar dos anos, em 1602, passou a se chamar aqui o Mosteiro de São Bento de Nossa Senhora da Conceição, devido à capela que já existia aqui, na época, aqui no morro, aqui nessa colina. E depois, passou a se chamar, mais tarde, Mosteiro Nossa Senhora de Montserrat. E em 1633, se inicia aqui as obras da atual igreja, finalizadas em 1671. Em 1652, é que dá início aqui as obras do novo prédio aqui do Mosteiro, substituindo o antigo que era feito de taipa. E as obras aqui da igreja foram finalizadas em 1798, com a conclusão aqui da obra da sacristia. E entre 1694 e 1734, foram feitos aqui os trabalhos na talha aqui da igreja, talhas douradas, folheadas a ouro, 18 quilates. E o seu interior, com as talhas barrocas, em madeira, foram executadas em diferentes épocas. E com diferentes artistas. As obras da igreja foram finalizadas em 1798, com a conclusão da sacristia. E vocês vão poder notar aqui, eu vou mostrar dentro pra vocês, esse trabalho lindo aqui da igreja do Mosteiro de São Bento, essa talha linda, que eu não posso falar lá dentro, obviamente, pra não atrapalhar a oração aqui dos fiéis. Mas, se vocês foram reparar, a iluminação, a cor interna da igreja, é um amarelado, meio avermelhado. Porque, no fundo, tem a cor vermelha entre as talhas na parede, tem uma cor vermelha. Então, a iluminação reflete esse dourado, junto com essa tonalidade avermelhada que tem entre, no fundo da parede, entre as talhas aqui da igreja. E a fachada aqui da igreja, aqui do Mosteiro, ela é bem sóbria, não tem nenhuma ornamentação, que são elementos geométricos simples. É típico do maneirismo português, que é o rompimento, total rompimento aí, com o clássico, também chamado de renascimento tardio. O que caracteriza esse renascimento tardio? Essa construção, você pode perceber aqui, bem em cima, aqui das cineiras, são pirâmides. Então, tem um acabamento pontiagudo, e com umas esferas no entorno, aqui, do acabamento piramidal, aqui, da torre, das torres aqui da igreja do Mosteiro. Esse galilê, que é esse alpendre, aqui da entrada da igreja, aqui do Mosteiro de São Bento, ela tem, possui, essas três, esses três arcos aqui, que possui, aqui, esses portões, tem esses portões de ferro, aqui, do século XIX. E aqui, o galilê, esse alpendre, está sobre o coro alto da igreja. E o outro detalhe, é que o teto aqui, vou mostrar para vocês, é composto por abóbodas. Aqui, bem em cima, são abóbodas. A construção arqueada, de arestas do século XVIII. E o piso revertido, o piso todo aqui, na entrada, revertido em mármore, com formas, em formas geométricas. E assim que você entra aqui, nesse galilê, bem na entrada aqui, da igreja, aqui do Mosteiro de São Bento, e de cada lado, você tem esse painel, aqui, de azulejo. E o projeto da construção, aqui, da igreja, foi de Francisco Frias de Mesquita, em 1617. E também, do Frei Bernardo de São Bento, Correia de Souza, em 1670. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 E os santos aqui da igreja, esculpidos na nave, mostram as características do barroco aqui no espaço da igreja, assim como também os púlpitos, as tribunas e os tons avermelhados no revestimento, nas superfícies e no fundo aqui da talha aqui da igreja. E as pinturas lindas, a pintura do teto aqui da igreja de São Bento, são lindas, elas contam a história de São Bento. E o órgão da igreja aqui é de 1773 e possui 3.800 tubos. Fantástico. E a missa aqui, depois eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, os horários de missa com canto gregoriano, que aí funciona o órgão e é linda, são lindas as missas aqui com canto gregoriano aqui do Mosteiro de São Bento. E o mosteiro aqui, anexo aqui à igreja, foi concluído em 1755. com a construção do claustro, projetado pelo engenheiro militar José Fernandes Pinto Alpuim. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que quisesse aprofundar mais, ter mais conhecimento aqui do Mosteiro de São Bento e sua história. Claro que aqui eu estou contando, dando uma pincelada aqui, um pouquinho da história dele. Mas se quiser se aprofundar, deixar o link aqui bem na descrição. Outra coisa, você sabia que aqui no Mosteiro tem uma hospedaria e também tem uma loja, tem uma livraria bem legal. Uma dica super legal e muito interessante aqui, quando você foi embora para o Mosteiro, terminou a visita à igreja aqui do Mosteiro, bem à direita você saindo da igreja, aqui, você segue que você vai sair em um mirante que tem uma vista espetacular aqui da Praça Mauá, dá para ver o Museu da Manhã, a Baía de Guanabara, é uma vista linda. Saiu da igreja do lado direito, você vai ver aqui uma placa, bem aqui a placa sem sentido colégio, estacionamento, saída. Tem uma placa bem aqui indicando o colégio São Bento, porque aqui tem o colégio São Bento. Então, saída para o estacionamento aqui de baixo, que é a hospedaria aqui do convento, e bem aqui de baixo da hospedaria você segue direto sem erro e vai sair lá no mirante. Depois que você visitar o mirante, é só continuar a seguir o fluxo do estacionamento, que você vai sair lá embaixo, onde tem uma das entradas aqui para o mosteiro. Tá legal? Então é fácil. Pronto, passou ali de baixo da hospedaria, mostrei para vocês, você já sai aqui neste mirante com esta vista aqui embaixo, tem o Museu da Manhã, toda a Baía de Guanabara, dá para ver a Ponte Rio, Niterói, que é outra perspectiva que você tem aqui de cima da Praça Mauá, da Baía de Guanabara. Legal. Então, visitou o mirante, você pode continuar descendo aqui na lateral aqui da pista dos carros, segue direto, você vai sair lá na entrada do estacionamento, já na rua lá embaixo, você já sai na rua novamente. Você sai aqui, bem aqui na entrada de novo do estacionamento. Então é fácil, tranquilo. E esse foi o meu passeio de hoje, eu espero que você tenha gostado aqui da minha visita, você me acompanhou na minha visita aqui ao Moceiro de São Bento. Eu espero que tenha gostado do vídeo, se curtiu, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal, que é importantíssimo aqui para o crescimento do canal, vamos nessa partilha, e ative aí as notificações para você ficar sabendo sempre dos próximos vídeos aqui do canal. Tá beleza? Então até o próximo vídeo, até o próximo passeio. Tchau, tchau, até mais.